Olá, meninas! Hoje viemos com o nosso vlog de produção do Pet Apliquei. São sete panos que a minha mãe produziu essa semana, trabalhando com barrinhas em tricoline e finalizando com um pontinho. Só que nós fizemos o caseado da máquina dessa vez, tá? Foi pedido da nossa cliente. Vamos lá, mamãe? Vamos mostrar para as nossas meninas? Fizemos muitas galinhas. Olha a galinha esperolada com flores. Olha aqui a gracinha. Olha o detalhe do pontinho. Ela pediu para mim colocar o pontinho 19 da Singer 43. Aquela máquina que a Rita Vilaça nos ensina a trabalhar com ela. Aquela maquinazinha de disco. Olha que pontinho lindo que ela faz. Vamos passar a próxima, mamãe. Será que é galinha? É galinha novamente. Toda charmosinha. Vamos com outra. A galinha quase que dormindo. Ah, gente, nos olhinhos dela nós colocamos botões para ficar bem original, tá? Vamos passar outra. Será que é galinha? Cupcake. Aí as confeiteiras, ó, do jeito que as confeiteiras gostam de cupcake. Cupcake do amor. Vamos lá, mãezinha. Próximo. Frutas. Temos mais um. E o gato? O gatinho. Esse que deixou bem explícito o pontinho. Olha que maravilha do pontinho, meninas. Não tá focando bem pra vocês, não, mas ele é feito de bolinha. E na barrinha... É mesmo? A folha tá mais legível, né, mamãe? Uhum. Olha o pontinho bolinha. Olha que gracinha que ficou. Que criatividade. Colocamos também botõezinhos nos olhinhos do gatinho. Olha que gracinha. Meninas, foram sete panos. Aqui tá a promoção... Tá a produção do Pet Aplique. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe o like no canal, faça seu comentário, tá? Aguarde novas produções nessa técnica de trabalho de pão de prato. Nós estamos pretendendo também fazer ecobags desse jeito, almofadas. Aos poucos nós vamos lá. Deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like. E até breve, se Deus quiser, se assim ele nos permitir. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.